Então bora gente, capítulo zingo Mentes desconfiadas Resort Crystal Aloha Mentes desconfiadas 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 Mшихa Tipo assim, o de menos no Yakuza é o gameplay, cara Sério É o de menos, velho Apesar de eu adorar jogo por turno, tá ligado? Mas é o de menos, velho Mas, cara, se vocês forem aí Os jogos por turno Tá tudo aí pegando fogo, mano Top, jogo do ano, ano passado O jogo mais comentário que todo mundo gostou Turno, tá Agora aí, ó, Personinha 3 Vendendo que nem água Turno, tá Yakuza aqui, ó, 91 já de nota lá da galera Vendendo pra caramba também Turno Então, sei lá, né Tem que dar uma chance pra parada aí Vamos se limitar só por causa de um tipo De um tipo de gameplay Porque vai além, né, do gameplay Esses jogos, tá ligado? Tem a história e tudo mais por trás, né Mas eu duvido, cara Eu não curti, velho Não tem como não, velho Não é muito top E depois que você pega as manhas do turno Você acaba achando muito da hora Que você quer ficar fazendo estratégia E tudo mais E tipo, pra fazer os golpes Mais malucos possíveis lá A turno é bem legal, tá Cara, joga lá, mano Duvido Se você não gostar O Fênix te dá um sub de presente Em algum canal que você escolha aí Né, Fênix? Fiquei 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 O que? Você não tem o que falar? Não tem o que falar. Eu acho que vou falar sobre o livro. Então, eu vou te ensinar aqui no Japão. Eu vou te ensinar aqui. Eu vou te ensinar aqui. Eu vou te ensinar aqui. Você está bem. Obrigado. Eu vou te divertir. Ok! Ok! Especialidade do Ichiban. Como assim? Raspadinha Matsumoto. Boné do caminhoneiro original. O que? Tem uma camiseta masculina. Elástico de raspadinha. Aumenta um pouco de dano dos ataques de gelo. Cara, esse aqui... Vamos lá. Não está com um bagulho de gelo? Ou é água? Acho que é água, né? Não sei. Água ou gelo? É, mas falando sério, cara. O gameplay nos Yakuza, assim, é uma parte importante, mas acaba virando uma parte do jogo, tá ligado? Porque o negócio tem tanta coisa legal, velho. Que é foda. Legal que a miopia só fica no texto, né? É... 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 É só isso. É... Ah, eu entendi. Hã? O que é isso? Não tem o que escrever, não é? O que é? O que é? É, era o agente do agente do agente do agente, Akanes. Eu trabalhei lá há muito tempo. Quem é o Sávashiro? Eu não tinha falado nada assim. Quem é o que não sabia? Eu não tinha falado nada. Eu não tinha falado nada. Mas o lugar é o que você sabe. Eu acho que não pode ser capaz de fazer alguma coisa. Vamos lá. O que é o agente do agente? Ah, vamos lá. Tá ficando tarde então, vamos pro Afanato amanhã. Ainda assim, tá meio cedo pra cair na Kahn. Já dá uma caminhada. O Tommy tá bebendo sozinho, ó. A gente ainda não teve oportunidade de conversar. Seria legal trocar uma ideia com ele. Ah, a parte de trocar a ideia aqui. Nossa, ele tinha que dar uma curada também, né? Me lembra aí, gente. Quer que eu tome com você? Ah, ele é o Tommy Lee. A velha paixão do Tommy, ela sumiu quando ele foi preso pra mação dos Barracuda. Sinceramente, isso não foi nada. Aposto que a Wester bem, o tempo assarou suas feridas? Acho que não, né? Acho que vou mandar isso aqui. Não tem nada de vergonha. Eu estava com um dia de trabalho no grupo, então era um dia de trabalho. Qual é o dia de trabalho? Eu disse que era o primeiro do mundo. Eu tenho um pouco de tempo. Eu sou. É um bom tio. Que bom. O que? 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 Você já canta com a gente. Ah, falou que é a vez dela. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ih, rapaz. Mas tira as crianças aí, gente. Se bem que é duas horas da manhã, né? Não tem criança mais, né? É mó bonitinha essa música aqui, velho. Acabei vendo na demo, né? Triste. Eu postei no YouTube lá. Pra quem quiser ver depois. Tá, 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 tá. É mó bonitinha, mó bonitinha, bonitinha. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Foda é o It, né? Estragando a música. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parece pop, né, velho? Sem trato. Chegar a 150 de combo, bora. Legal. É, foda, tá. Bem facinha essa, né, velho? Ai, caraca. Ai, love you. Ai, ai. Pô, e o cara do Tomizawa não vai ter música mesmo, né? O pior é que ele é cantor profissional, né? Porra, mano. Acho que a galera tá esperando a música dele, né? O cara faz band na parte de uma J-pop, J-rock, sei lá o quê. Tem um karaokê com ele, porra. Como isso é possível, gente? Fala pra mim. Ah, a Kai foi embora. Ela não fica aqui de noite? Será que alguma... Tipo, a gravadora não deixou, será? Ah, é. Às vezes pode ter sido a gravadora, né, também. Não dá pra gente fazer nada aqui. Triste. Obrigado, senhor. Não tem confiência suficiente pra conversar com o barman. Acho que eu consigo puxar a assuntos se fosse mais imprudente. Obrigado. Nossa, o jogo não deixa a gente sair, não. Já tá muito mamado, né, velho? Velho, usa o banheiro. Pegar a coisa no banheiro. Não tá, né? Parece que tem umas pedras no rim, né? Puxa. Puxa. Fiquei cortar. Ah, tá. Das coisas do próprio jogo. Achei que seria dos anteriores, teria. Porra. Curei, curei. Porém, que eu acho que dormir aqui ia curar também, né? Cipá. Ó o cara correndo, travado ali, velho. Mas... Vamos direto pro orfanato. Tomara que a gente descubra algo sobre a Akane-san. Onde que tá o objetivo? Nossa, tá longe. Ah, o... Todo dia é dia, olha lá. Continuação tá ali, gente. A continuação tá ali. Ó, mas tem alguma conversa de grupo aqui. Ó, mas tem uma conversa de grupo aqui. Dá pra recrutar esse cara aqui? Onde que eu arrumo mais a coisa pro Sujimon, não é? Nas comidinha, velho. Na loja de Sujimon? O Suji presente? Só tem que ir lá, velho. E aí, vamos lá. O meu気持ち... O que é que eu tenho que ir lá? O que é que eu tenho que ir lá? Por favor, por favor, por favor, ninguém, ninguém, senta aí. Aê, conseguimos um MC brinquedo, carai. Golpe fortão, oscilação, não sei o que. Boa. O que é esse ímbolo, não querendo, Tomy? Ah, deve ser o de infinito? Se for, é tipo, golpe de equipe. O que é isso? Será que é verdade, mano? Tipo, vendo os filmes séries assim, com a pão de refrigerante, dá uns três daqui, velho. Ah, é com pó, né? As músicas são todas legais, né, cara? Pode ter mais conversinha aqui. Olha, gacha do Sujimon. Mas não tem, né, nenhum ticket. Eu posso pagar um, mas é cenzão, velho. Nossa, é mó caro. O que é isso aí? Como é que se pronuncia? Smooth? Sei lá. Parece lama. Nossa, que delícia. Acidez, vossura, nenene, iruru. Tá bom. Ainda tem que ir para trocar mais ideia com ela aqui. Ah, aqui é a Batalha de Sujimon? Não, pera. Tem um ponto Suj perto de você. Conheça os pontos Suj. Exposição que foram instalados pelo Havaí para treinadores da Liga Suj. Vá se aproximar de um para receber itens Sujimon gratuito, cortesia do comitê da Liga Suj. Interaja com eles para preparar um Suj Rango para fortalecer seus Sujimons. Despertá-los e evoluí-los. Ou lutar contra um treinador enviado pelo comitê. Caralho, que? Aí, ó. É uma paradinha. Fortalecer, evoluir, sparing, para treinadinha, loja de informática. Aí, ó. Ah, 10 dólares. Aí tem a Pokébola Super, ou Sujipresente Super. Vou comprar mais alguns aqui. Só por precaução. Para usar excursão. Proteína em pó usada para fazer vitamina pré-treino. Dá ao Sujimon a quantidade modesta de XP. Dá para pegar... Ah, é o Pokstop. Verdade. Despertar é Sujimon. Ah, para ele... Espera aí. Você pode aprimorar seu Sujimon. Selecionando esse Sujimon desperto. Alimenta o Sujimon. Com outro da mesma spec. Que horror, velho. Os atributos... Claro, Sujimon usado como alimento de despertar será... Relaxa. Não se preocupe com isso. Está de porra. Está sim. Está sim. Ah, então para isso que ele tem que ficar pegando igual, então. Que nem no pau lá, velho. Caramba. Aí tem evoluído. Ah, lá, mano. Aí, meu cabelo, cara. Ah, não. É verdade. Ali é o MC Brinquedinho. Aí depois que ele vai evoluindo, ó. Para ter várias cores. Certo, Sujimon que... Nossa, ele é um MC Brinquedo mesmo. Certo, Sujimon que tenham sido completamente esperto podem evoluir. Para seres ainda mais elevados. Isso não somente os atributos dele, mas... Como também pode desbloquear novas habilidades. Pode fazer toda a diferença para o seu grupo. Ai, ai, mano. Na moral. Tá. Ah, eu vou no gacha. Cadê o gacha? Ah, não foi um laranja. De novo, Jardineiro. Já tem um desse. Acho que mais outro vai dar para a gente... Então, não se preocupe com isso. Vamos descer a mão ali, ó. Rapaz. Lixo no lixo. Imagina o cara que vai voltar no carro ali. Ah, não. Mas... Não, não. Não, não. Não. Sim, eu acho que eu vou comprar um pouco mais de dinheiro. Bunker, é claro que é uma grande coisa, né? A gente vai ter um monte de dinheiro, e a gente vai ter um monte de coisas. A gente vai comprar uma casa e ir para o campo. Ok, eu vou comprar um pouco de 10 pessoas, eu vou comprar! O que é que é o Yoshi? Você também vai comprar? Ah, eu acho que é muito divertido. Ok! O que é que parece? Quer comprar um carrão? O que é que você está fazendo? Vamos lá! Isso é meu! Isso é... Não, não, não! Vamos lá! Vamos lá! Ae! Quero ver quando começar a vir uns mais difíceis, mais exigentes. Eu quero ver outro tipo de presente lá. Eu comprei porque está rápido para caramba. Normalmente não vai usar agora. Onde que era o bagulho do app safado lá mesmo? Não era... Era clique suspeito? Não, né? Ah, não! É o e-romance. Bora lá, gente! O famigerado! Não é desgraça! Dessa vez eu vou conseguir, velho. Dessa vez eu vou conseguir alguma coisa decente. Dessa vez vai. Casada? Ah... Eu tenho que mudar minha bio lá, né? Para ter mais chance. Ah! O que que eu coloco na minha bio será? Eu não lembro o que que ela... O que que era dela lá era... O que você está olhando? Nossa, eu não lembro qual que era a bio dela, mano. Só sei que é a casaca. O que que é o bagulho lá? Não, pera. Treinador prata. Seus irmãos são tão imponentes. Espero que eles não fiquem nus por acidente ou coisa assim. Caralho, nível médio 21. Prata Briana. Cara, acho que isso aqui a gente não tem a mínima chance, né? Quer dizer, se... Ah, saí sem querer. Mas... Não sei se a gente tem que formar outro grupo ali para aumentar o nível. Mas acho que é tudo nível baixo, né? Tem um hero que tá cagado de fome. Ah, batatinha aqui, ó. Quem não gosta? Oh, que acho que você quer? Vai! Bem... Tudo bem. já churrou a eliminada o A gente vai matar um pouco de tempo. Ok. Não era. Simplesmente. Você deveria saber quando a gente vai. Ah! 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 e aí e aí e eu peguei uma arma e jogaram a chave de roda sem ver mas foi tosco muito parecido com o outro em qualquer forma eu não peguei um sei lá que eu peguei eu achei que era eu tinha pegou alguma arma acho que eu to doido e aí o que era mesmo que forma nem queria enfrentar esses mano vamos lá nossa para jogar em cima do outro mas pegou por trás melhor aí o que é isso o que é isso o que é isso e aí vamos lá né gente mais uma vez essa tristeza aqui vai ser enganado de novo né cara será que eu montou outro perfil que ele não dava quase nada com a casada velho é que eu não sei se muda muita coisa porque é tipo assim tem que trocar aqui depois né tá tudo a mesma coisa quase tá ligado tem que trocar aqui mas eu não faço ideia do que que a mãe ela ia curtir tá só sei que dava zero negócio lá com ela vem porcentagem tá ligado é mas que não muda aqui ó tem que eu tenho que fazer aqui tá ligado bom mas eu tenho que mudar alguma coisa tá ligado sei lá colocar esse aqui eu vou colocar herói vamos ver eu acho que ela tá procurando outro que o marido não dá conta tá procurando macho alfa sei lá você sabe o que é o que ela tá procurando aqui eu não faço ideia do que que ela tá procurando e botar mano malhar malhar então lembra aí gente ó herói e ganhar pão o dananã né personalidade sou macho alfa parada sabe o que foi malhar não sei lá sei lá velho eu vou colocar cinquenta doc cheio da grana já tinha ponto mas vamos lá e eu acho que eu vou no de mil pontos mesmo né que acho que encontra casada lá e apareceu outra aqui ó e e a coisa de malhar ó nossa foi para ter setenta e cinco por cento gente ó vamos ler aqui ó eu só oi visitante do meu perfil após que você tem sonhos eróticos não tem o nome é caouro e eu sou a garota dos seus sonhos tô procurando um homem experiente a um homem experiente olha tinha que ser o cavaleiro gente sabe como tratar uma mulher porra aí eu tô de cachorrão aí fudeu caralho ó mas ó tá setenta e cinco por cento de mente não acredito que o passatempo para em passatempo nem nada disso outras mulheres fazem para matar o tele prefiro ir atrás do prazer homem de verdade tem que ser um pouco rigoroso meu marido deixou de ser faz tempo era a única coisa que eu lembrava mais ou menos tá bora então me ajuda gente me ajuda e vambora eu não sei o que vocês gostaram tanto desse minigame velho tá louco aqui só por vocês vocês ficam pedindo toda vez aí quando eu penso em abrir o novelinha vai ter vai ter o app vai ter o aí ó já subiu bastante ó por causa da porcentagem lá do perfil é só saber eu sou casada mas muito insatisfeito eu quero encontro para me sentir realizada oi casada ai ai tem uma resposta bacana vamos ver pode me chamar meu bem meu nome eu te garanto que dou conta do recado cara acho que eu tem um x x x x né e meu bem nossa motos porra tem um bem tem um x quem dá mais quem dá mais mais um x mais um x mais um x vamos coletar o cara esqueci disso a verdade tem que fazer o secretão nossa acompanhando sempre o ódio eu não deixei interessar a casa de moro eu tô animado para ver que você tem para me oferecer parece que deu bom gente a uma na casada não pode ser é vai ser treco né gente o ferrado eita bicho e até marquinha ali ó de tá sentado agora porque isso mas se jogo e a gente uau muito obrigado você que manda isso né mano que que é isso cara aí é foda aí é foda ai mano que que eu tô fazendo da minha vida mano tá bem que é de madrugada nessa hora maioria foi dormir ai cara que vergonha tá em casa mano já pensou ela vem aqui ela foi lá comprar lanche falou daqui a pouco a ela entra aqui por bem nessa hora eu dando em cima da casada por que que você faz da vida eu sou herói mais legal e forte do mundo é então lá né acho que não pode não sei se pode mentir nisso parece quando eu menti da outra vez para tentar uma resposta mais engraçada eu me dei mal a gente tem que ir de acordo com o perfil porque elas lêem elas lê o perfil né oh carai oh meu deus bom mas deu bom ainda vai ser um trabalho incrível mesmo eu tenho muito interesse nessa hoje vou querer que me conte mais sobre de um dos minis aqui aí tem um milhão de perguntas para te fazer é bom por enquanto tá indo tudo bem a diversão para você ah você sabe o que né é a escolher é um assunto que ela vai curtir eu sei o êxtase da sexualidade entre duas pessoas Fascínio da vida noturno O intimismo de uma boa cafeteria É o ar, né? É o ar, né? Nem vou esperar vocês que eu tô ligado já Ih! Delece chegou bem agora! Não! Delece, leva a galera pra longe daqui, velho Acho que fomos feitos um pro outro Kassigakun Na verdade é que eu escolhi conversar com você porque Você deu um toque de sensualidade no seu perfil Não tem nada mais eletrizante que duas almas finalmente desconectando Gente, não é em nada que vocês estão pensando Ela é casada, mas eu não sabia Tá me deixando tão excitada Eita porra, mano Mandou outra fotinha Mas não dá pra acreditar em nada desse jogo, velho Meu Deus do céu Quero que você sinta assim também Espero que isso faça seu coração acelerar Eita, bicho! Olha lá Não fala nem o que escrever, velho Ai, 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 ai Isso aqui é coisa rarga Tenho plena confiança no meu taco Cara, eu iria no B, mano O que vocês acham, gente? Só que o B é muito bom, né? O B é muito bom É quem tem o taco do herói, pô Ele tem o taco do herói Não é todo dia que alguém me diz isso Mas vão saber Então vou ver com... Cara, esse bagulho passa bem na frente quando eu tô lendo Vamos ver com os próprios olhos Vamos pegar no... Porra, mas nem tinha um... Acabamos de sair daquela desgraça do pau Tá ligado? Achei que ia acabar essa desgraça de... Ai, meu pai amado, cara Porra, não consigo fugir mais dessas coisas A gente sai do pau, mas o pau não sai da gente Achei que ia acabar essas coisas, velho Meu pai, o que eu respondo? Cara, você é... Sado? Do meu... O quê? Eu jamais seria bruto com uma mulher Você é insaciável Vou te ensinar boas maneiras Cara Tô achando que ela... Não tem a mesma... Acho que é o B, né? Mano, mas isso é muito esquisito pra mim, gente Sério Meu Deus, cara Eu tô com muita vergonha Vou ensinar boas maneiras, mano Ai, caralho Galera, tudo foi B, né? Delece, você tá perdendo, velho Vai lá jogar... Joga lá e acusar, pô Acho que a temperatura subiu aqui Adorei, gatão Delece, joga um monte de jogos suspeitos Pô, tem que jogar e acusar também Eu tô começando a suar Quero que você... Seja assim ao vivo também Eu tenho que elogiar a sua persistência Conversamos bastante Você não se importa de deixar de perguntar Como tá se sentindo em relação a gente? Manda um emoji Ah, não Lá vem Ai, cara Aqui é... Aqui é cagada total, né? Não Cara, isso é sacanagem, mano, do jogo Cara, tipo, é cagada, tá ligado? Isso aí Última chance Obrigado Espere, antes de você ir Vai metralhar ela com a imploração total Ai, meu Deus do céu Vamos ver se vai dar certo isso, né? Opa Ai, meu Deus Ah, já era Não vai não Cara, encheu lá, né? Será que... Se o cara do emoji perder assim vai ser triste Hoje... Mano, não é possível que vai ser trap de novo Não é possível Hoje vai Hoje é um encontro de verdade Com a casada vai dar bom O marido dela não tá dando mais conta Porque deve ser um... Deve estar morto, coitado Já há 20 anos Já Ela deve ser viúva Como que uma múmia vai dar conta, mano? Porra Vai tomar no cu, cara Esse jogo, cara Sério, gente Terceira vez É a terceira vez É trap, mano Eu não vou mais Não vou mais, pô Era dentro Olha Das três Das três que deu, né? Foi a primeira que, porra Pelo menos Não Ah, gente Eu não vou mais, não Pelo menos era a mulher Será que era a mulher? Cara Ah, gente Na boa, cara Eles devem me odiar muito Pra ficar falando Que eu vim pra essa merda, cara E vocês falam Não, a casada vai dar bom A casada vai dar bom E eu acreditei, cara Tem que parar de ir nas ideias do chat, velho Sério, mano Sério, velho Tem que parar, mano Vamos lá pra missão, gente Missão principal Ah, não Tem esse aqui, ó Nesse aqui primeiro Caramba, boa Tô triste Não tô feliz, velho Mas deu É mulher Só um pouco Mas é um pouco, né? Um pouco Acho que só o Zaza ia gostar, velho O Zaza tá no esquema Mas bem que pro Zaza é novinha, né? Sinks não curte mulheres maduras Não, mas pera lá, né? Acho que ali já passou O domador faz muito tempo Eu sou muito jovem, né? Eu sou muito jovem Quem sabe daqui uns 50 anos? Oh Ah Esse audio play é o que eu acho que não estou a fazer, né? Como? Eu acho que você está atendendo com a balanço, né? Bem, eu acho que é isso mesmo, mas eu vou fazer o mesmo tempo. O que você está falando? Eu não sei que você está falando. Você está falando muito bem, né? Bem, eu acho que você está ouvindo com o celular. Eu gostaria de ouvir um pouco, então... O que é isso? Numa, Nanooka. Não se veja lá. Mas, provavelmente, é o meu gosto. O que é que ela está falando desse jeito? Okuri, Nakayoshi! Por que ela estava falando assim? Ainda mais depois da gente quase cair na trepa. Tá no shopping. Eu vou ter que sair do shopping, velho. Por que eu saio daqui? Pô, caí bem no shopping aqui e agora... Eu não sei se a missão está aqui dentro. Acho que não está aqui dentro, né? O que você está falando desse jeito? Deixa eu sair daqui, velho. Ah tá, era só sair daqui mesmo. Está ali do outro lado da rua. Nossa, fechou a cafeteria do cara? Do Moero Doer? Nossa, gumi. Tá, chamando ele de lixo. Nossa, que porra é essa, cara? Não é a cafeteria mamioca? O que está rolando, mano? Caerico. Pessoal, tipo, vai embora. Bicho, o resto... Não faço ideia. Rapaz. Eu sei que você está aí. Expresso Sam. Vem ter uma palavrinha com a gente. A máfia havaiana está protegendo seu estabelecimento? Parece que ninguém muda de verdade. Ah, era aquele cara lá tirando fotinha, né? Quer dizer, não sei se era ele, mas tinha um cara, né? Que estava tirando fotinha suspeita. O que você tem a dizer sobre as plantas suspeitas que anda cultivando? Está tudo registrado em foto. Plantas suspeitas aí, tá, tá. São jornalistas japoneses. As pichações também estão em japonês. Que porra é essa? É verdade, né? Está em japonês. Às vezes eu esqueço que eu estou no Havaí, velho. Me deixo em paz. O artigo é uma mentira. Eu não fiz nada de errado. Vocês só estão causando transtorno para os outros estabelecimentos aí daqui. Jornalista cruel. Não vamos sair até você falar com a gente. Se o artigo é mentira, então conte a verdade. Os mafiosos são antigos clientes de stand-up? Você está morando no Havaí com o dinheiro do crime? Está em toda internet. Expresso Sun. Não dá para se esconder. Vem falar. Está na internet. É lá mais uma vez, né? É a Mind. A Mind. Mundial. Ex-comediante em comum e com comparsas do creme. Creminoso cafeinado. É o café cremoso. Tá. Cultiva compostos controlados. Cara, não teve um maluco que está sendo acusado de vender umas substâncias ilícitas também? Aí está tipo todas essas páginas de fofoca malhando o pau no cara. Aí tem gente falando que é inocente. Gente que falou, olha lá o Heisenberg, tá ligado? Nossa, mano. Eu fico assustado, cara. De como esse jogo é tão... Parece que está falando das coisas que a gente vê no Brasil, velho. Tá ligado? Caramba, mano. Papai do céu, velho. Muito bom. Dá até medo. Ai, ai. É, Cariani. Isso, isso. Ai, mano. Caramba. Igualzinho, tá ligado? Ai, cacete. Olha lá. Ah, esses caras aí... Ih, é tudo bombado os caras também, né? Ai, ai. Espera, essa foto... De quando que aqueles dois babacões vieram para cá? Não faz sentido. Mano, e os caras bombados, velho. Ai, ai, ai. Ai é foda, hein? É um prazer ver você, Mamioka. Você não era do... Semanário Kuroshio? Meu nome é Fumita. Cara, sua história me rendeu meses de trabalho lá no Japão. O público adora um comediante em desgraça. Eita, nois. Imagine como eu fiquei empolgado com o novo rumor. Você é da Máfia Havaiana? Ah, comprei a primeira passagem que tinha. Eu e todo mundo, é o que parece. Você sempre dá o que falar, meu cara. Já falei que eu não fiz nada. Então explica a foto com os dois miliantes. Uma fonte me contou que você está usando os grãos de café como fachada para um jardim bem mais exótico. Se é que me entende. Caralho, velho. Ai, ai. Ah, quanto tempo você trabalha com a máfia? Que o dono daqui... Quem é o dono daqui de verdade? Ah, lembra do vídeo do Iceberg de Yakuza? Que um dos tópicos era que o ator que fez o Nagumo no Yakuza 6 também fez show popular para o Yakuza. Isso fez pensar que os caras fizeram uma referência para ele. Ah, é verdade. Teve um lance lá, né? Será que alguma referência mesmo? Agora não sei. Não lembro direito. Mas que ele foi meio que acusado, né? De ter envolvimento com essas paradas assim, né? Vai acusar. Eu vim aqui para comprar café. Se vocês não são clientes, tem como vocês ir embora. Estão barrando a passagem. Eu já disse, eu só quero um café. E o café do Mamioka-san é o melhor da cidade. Palermo. Vai pegar o seu café no outro lugar. Então tá vendo que temos trabalho a fazer aqui? Trabalho, vocês só estão assediando o dono de um comércio local impedindo que ele sirva da freguesia. Aqui é só um café e pronto. Acabou. Por que não vão atrás de uma reportagem verdade? Para mim, isso é mais intimidação do que jornalismo. A gente pode ver o que a polícia pensa. Que tal? Ser preso no Havaí é a maior dor de cabeça, sabia? Pode demorar séculos para vocês voltarem para o Japão. Tá bom. Pega o seu café. Boa jogada, mas não vai durar. O que você disse? Não interessa. Não, como interessa? Até mais, Mamioka-san. Ei, você tá bem? Agora estou. Não acredito que vou te agradecer de novo. Você não cansa de me salvar? Não esquenta. Como as coisas chegaram a esse ponto desde a minha última visita? Olha a fachada da cafeteria. Por causa do artigo? Parece que sim. Tem essa foto maldita e tudo. É bem quando as coisas estavam começando a melhorar. Começar tudo de novo. Não entendi. Quem tirou as fotos? Não faço ideia. Pera. Quando eu saí da outra vez... Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Aquele cara lá fora. Aquele repórter Fumita disse que alguém ligou para dar uma informação a ele. Ele não deve ter ido longe. Talvez eu encontre se olhar aqui perto. Meu Kassan. Eu tenho que resolver uns lances. Mas acho melhor você fechar por hoje. Porque aqueles abutas podem voltar. Mas não esquenta. Vou dar um jeito nessa situação. Por hora, seja discreto. Em breve os negócios voltam a bombar. Tem certeza Kassigasan. Aí os caras descobriram que é o herói de Okohama lá. Que está sendo cancelado também na mídia japonesa. Foi estranho eles não reconhecerem o Ichiban, né? Estão sendo acusados de ajudar os Yakuza e tudo mais, lembra? Os caras não reconheceram ele, né? O que você está procurando? Verdadeiro. O que você está procurando? O que você está procurando? Ih, rapaz. Olha o Punk que cabeçudo. Sim. Os bicicletes não dá para jogar neles, não? Vamos lá. Nossa senhora, pegou em todo mundo. Vamos lá. Ai, ai. Bom demais. Podia ter colocado ele para bater duas vezes, né? Vamos lá. Sim. Não, ai. Não... Ah, ai. Não! Não, ai. Não, eu. A... O que você está procurando? Mais o que você está procurando não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. E não tem problema. Você está procurando? E não tem problema que pudessemante dizer. Ai, caralho, velho. Tem fã de copo-papel, entendi. Caralho, quem nunca, né? Como é que a criança de hoje eu duvido que faça, né? Mas, ó, quem nunca, né? Hoje a galera já tem o zap zap ali, né? A criança já nasce com o celular, né, hoje. Bagulho doido. Meu sonho de consumo quando eu era criança era ter walkie-talkie, velho. Pra poder ficar falando com os broad. Tá, cara, e não é quando brincar de polícia ladrão? Vai fazer o RP top, velho. Tá, cadê? A missão tá logo ali. Bora lá, então, gente. Na verdade, o que a gente ia fazer, né? Vamos ao orfanato, né, então. Aí o Kirill já vai dar uma analisada lá, né? Nossa, já chegou. Né, chih-chan, you. Hum? Por que você vai falar isso aí? Bom... Bom, só... Eu acho que o Black, né? É o que a gente não só é de mãe do meu pai. É o que eu acho que não. Eu acho que o Black é um pessoal da vida, então... O que a gente não só é de irmão, né? Ele é o cara da vida. É o que eu acho, né? Mas eu não entendi o que é. Ok, né? do aracau aí, eu vou ficar triste. Eu acho que eu gostaria de conversar com a família. O meu irmão? Ah! Ei, eu estava chegando aqui. Eu queria ter uma coleção de comandos em ação, né? Aquilo lá era top, hein? Eu não tive nenhum, mas tudo bem. Mas era legal. Anamark... Parekana, não é? Parekana? É, já vi esse símbolo aí, onde mesmo? Taki-da-se, peixe de bolo, etc. É uma coisa que você gostou, né? Isso é um grande interessante para você. Eu tenho uma vez que eu fui para o barco do Parre-cana. O barco do barco? Eu sou o barco do 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 barco. Você sabe que você estava fazendo isso? Que legal, não é? É isso aí. Eu fui para o barco do barco do barco. É isso aí, né? Você tem que me ajudar a te dar alguma coisa? Não, não é? 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 Acabou de falar que está procurando um pouco. Você é burro de pó. Será que o Kirill olhou em uma face? Será que ele lembra do dele? Olha a galera lá, né? Faz tempo. É... Não, nem sim. A gente tem que me sorprepará. Eu sou o Dina que trabalha aqui. Eu achei isso mesmo. Eu sou o Dina que trabalha nos pelos seus filhos. De nada? É... mas eu não estou agora. Quando você não está com a Akane? Já está com 13 dias. A gente já está com o que deixou. 13 dias? Você disse que a Akane estava com a Akane estava com a Akane. É assim. É exatamente o mesmo tempo. Sim, sim. Leina, o que é que você escreveu em casa? Eu não sei dizer que eu vou fazer um problema. Eu não posso dizer que você não vai ficar com isso. Mas... O que é que você escreveu em casa? Claro, mas... Se você não acreditar em uma pesquisa, você não pode fazer o caso da sua própria pesquisa, então você não pode fazer o caso da sua própria pesquisa. Bem, eu acho que você tem que me perguntar sobre isso, mas você tem alguma coisa que você quer dizer para a Akane? Não, mas... É verdade? O que é isso? Miss Dana, você não acredita não! Sim, o que a gente plantou é muito grande! Wow, tudo bem! Por que você não compartilha um pouco com a gente? Ok! Huh? Eu sou um ninjas! Um... Quem são eles? Eles são ninjas! Oh... É verdade? Isso significa que o Sr. Kani está voltando? Coração, isso ainda vai levar um pouco tempo. Oh, quanto tempo? Eu realmente quero ver ela novamente. Eu gostaria de te dar uma resposta. Ei, eu sei. Por que você não vai comprar um arroz também? Find a maior que você puder. Falei! O jogo do japonês faz prazer ser tão caricato, né? Acho que deve ser pessoas nativas falando, mas... É ele lá, velho. Ou não é? O que é isso? 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 Sim. O que é isso? É isso. Estou trabalhando aqui, então... 40 anos? Hum. O que é que ela fugiu? Ela fugiu. Ela fugiu. Ela fugiu aqui. Ou seja, quando a Sawa-shiro estava com a Akane, ela estava trabalhando aqui. O que é que ela ficou aqui? 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 Deina. Você, o que você disse em jean? Ou... O que você disse? Deina. O que você disse depois desse passado? Ou algum dia que ela começou? e a vergonha com os outros. O que é que ela realmente quer dizer? Não há conta da história que ela foi com você. Eu vivo com um prédio. O prédio? É um prédio do prédio. Nós somos um prédio do Pálacana. Ah, é isso aí. O prédio do prédio é um grupo de voluntários. Eu acho que há muitas pessoas que estão pensando em isso. Mas, isso é um prédio em Hávaios. Eu sei que há muitas pessoas que estão vivendo, mas os outros. É um prédio de anos. É um prédio de anos. Sim. O Pálacana é uma criação de Nere, que é uma criação de fogo, que é uma criação de fogo. Uma criação de fogo... É claro que Hávai é uma criação de fogo com um rato. Sim. A vida em Hávã é muito mais evoluído com o que a gente vive em Hávã. Mas a gente tem um grande significado de que a gente mora em Hávã. E, ao mesmo tempo, a gente tem um significado de reino e reivindicação. Eu acho que é um processo de sábio em Hávã. Isso, o que eu acho, é muito cuidado. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Sim. Eu acho que tem uma ideia muito parecida com o Brasil do Japão. Entendi. Eu acho que é uma coisa que você quer dizer. Nós estamos vivendo com a consciência積極amente, e sempre estamos vivendo com o coração da natureza. Se alguém for a natureza e a luz, Se você quiser usar o fogo, você pode fazer o que você quiser. É isso aí que você quer fazer o fogo de palacana, não é? Sim, acho que o fogo de palacana é muito simples. Em portanto, o que você quer fazer o fogo de palacana? Ah, é isso aí. Você tem uma luz de luz em sua casa em sua casa. Será que é isso? não vale não ela tá dizendo que vale é Oh. Sous-titrage ST' 501 O que é isso? 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 E aí, papo bem legal sobre shoyu. Hoje tem Persona? Cara, o chat não deixou, velho, tem Persona. E a escolha pra eles aí, se continuava na novelinha aqui, Yakuza, ou Persona? Mas hoje não vai ter não. Ah, deixei eles com medinho, que bom. O povo que falou pra Yakuza, cadê? Nem sei, né? Nem estão mais aí, eu acho. Não bate sapato. Não, mas deu opção, depois ia ficar, mas aí era Persona ou novelinha. Caralho, botou o Kiripanana, acho que é a primeira vez que ele descansa de verdade. Ah, agora lá, lá, lá. Ela criou pra mimir que nem o chat aí. Alcance e movimentação ampliados. Ah, então vai aumentando o alcance, cara. Nem sabia. Tá, a missão tá pra cá. Tem uma missão aqui, clique suspeito, intermediário. Ah, tem o Ni, velho. Ah, tem a continuação aqui do... todo dia. Acho que vou lá. Deixa eu ver como termina, velho. Tá, gente, tem uma vaca ali. Jarra! Uh! O que eu tô pra uma vaca? Já, Maracujá. Não, Maracujá só tem um tempo. Vou dar um coco. Ah! Bom. Ei, volta aqui! Tá, né? Então tá, né? Carne bovina? Que horror, mano. Onde tá ali? Um símbolo do Sujimon. Se for ali, dá pra capturar um Sujimon? Ah, pera aí. Talvez comece uma missão. Ah, brigões, resort. Ah, impulsão aqui, ó. Tá, pera aí. Nível 13. Vambora. Que essa aqui é a que a gente tem que brigar pra enfraquecer o Pokémon, o Sujimon, né? Pra capturar ele. Literalmente, né? Ai, caralho. Ah, tá. Depois da treta, né? Pode crer. Nunca tive um assim na equipe. Bom, vou tentar, né? Ah, tá. Ah, tá. Tentei pegar o máximo, peguei o mínimo, velho. Que ruim, que ruim. Ele vai chutar meu presentinho. É, parece que não é muito exigente. Que bom. Que bom. Ok. Tá bom. Humilde, humilde. A lei da ferramenta floral que dizem trazer boa sorte aqui em Uzi. Ah, é verdade. Tem que... Eita. Essa aqui é barra pesada, gente. Hum, acho que fica pra próxima então, né? Porque provavelmente a gente vai se lascar lá, velho. E aí... Isso não é bom, né? Pois a gente volta. Ali parece que é uma pobreima aquele lugar. Ok, ó. Tem que pegar a erva aqui. Pega o poser, pega o poser. aí... A minha é. Tem que pegar o outro tipo, velho. É... Eu não vou esperar para mim, ó. O outro tipo, velho. Aqui tá aqui, velho. Um risco mesmo, hein? O outro tipo, voltou o apete ao do lado. Ah! Agora... Ah! 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 Ah. Ah! U$$%ª! Ah! Ficou Ficou uma treta com os vagabundos do Brasil. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o meu primeiro lugar. Eu quero jogar você na barraquinha. Muito bom. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Oi, senhor Yamada. Oh, Rick. Quanto tempo. Rick? É um apelido com Rick de Eric. Ainda acho que Tommy é melhor, né? Eu não sei dizer. É o Rick Gomes, né? Capota Gomes. E ele anda de táxi? Então ele capota com táxi? Capota táxi? São seus amigos? O que você está procurando aqui hoje? Então, na verdade, a gente... Chegou os malfeitores. Fala aí, Yamada. Como vão os negócios? Cadê o que faz-me rir? Espera, esses caras são barracuda. Aqui, Yamada. A gente deu uma exagerada ontem na minha... E a minha cabeça tá estourando. Pois é. Tem algumas coisas boas pra isso? Ah, umas torrentes devem ajudar a melhorar. Nossa. Que surpresa. Como se tivesse mais o que oferecer. Ah, não. Espera. Você tem sim. Sei de uma coisa que vai ajudar mais ainda. Dinheiro! Não tem nada... Não tem nada que dar dinheiro pra... Pra umas gatinhas não curem, né? Entendi. Então, que tal encher o saco de toranjo e esvaziar a registradora? Já passaram o limite. Qual... Que tal vocês caírem fora? Hã? Não crie. Esse lugar tem fruta que fala também? Ai, ai. Isso que é seleção... Seleção boa. Tão zoando a gente, Tommy. O que a gente faz agora? A gente dá uma lição mesmo. O que mais? A gente tem... É o Kiryu, né? O Kiryu e o Ichi... Tem um imã, né? Pra encrenca que eu vou te falar. Olha, não quero causar problema. Relaxa. Isso faz parte do nosso trabalho voluntário. Vamos dar porrada voluntária, né? Mas eu vou pegar uma de cada. Vamos! Vamos! O meu desplazimento! Ah, queria jogar em cima da outra ali, cara. Vamos! 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 Tá, ao menos agora foi. Ai, é uma das exeiras. Não tem! O que é isso, Aurang? Que delícia de ataque por trás, gostoso. Pegar esse aqui, né, pra quebrar a defesa. Caralho, morreu ainda, velho. Precisa melhorar o nosso ataque, né, melhorar as armas, né, do Tomizawa também. Poxa, peguei alguma coisa ali, nem vi, acho que era algum ataque de fogo, né. Toda organização tem um otário, idiotas como vocês que confundem a própria força com a do grupo. Ih, rapaz. Liçãozinha do Kirill. Nunca vai chegar perto dessa loja, sacou, brother? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Acho que tô aprendendo o linguajar local, tá. Aham, sei. O que importa é que tenha entendido. Pode ficar sossegado, eles não vão voltar mais. Oxe. Jura? Eles iam me ameaçando, levando todas as minhas incrobras. É mesmo bem. Não vão mais te incomodar. Como que eles sabem? Dá pra voltar outro dia, eles vão estar aqui? Podemos tentar outro lugar. Calma aí, é pro banco de alimentos? Se for, por favor, eu quero ajudar. É uma maneira de agradecer. Encertei? Claro. E as melhores frutas da cidade. Algumas não estão saindo bem. Mas ainda estão uma delícia. Pode levar as torrentes também. Obrigado, né? Então tá bom. E acerrobar pelos caras, né? De qualquer forma. Deu very bom, então. Very melon. Uau! Finalmente me encontrou essa loja em uma cana! A música, a música, a música. Meu Deus do céu! 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 Eu acho que você pode fazer uma ideia. Você pode me fazer um bom coração. Você pode me fazer um bom coração, mas eu acho que você está fazendo isso. E é o que você está fazendo. Então, pessoal... Se você gostar de fazer alguma coisa para você fazer? Não, eu não tinha nada. Também eu fui para saber que você conhece algum. Eu sei que não tem alguém que não tem, mas eu não sei se conheço. Eu não sei se conheço, mas eu não sei se conheço. Eu também. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu sei. Então, Carol, você fez o que você fez com outras coisas? Bem, eu acho. Bem, se você gostaria de fazer uma bíblia e uma espécie de vermelho na cidade? Você vai participar do dia de hoje em dia de dia. Você não pode me ajudar? É claro que você gostaria de fazer isso, mas... É? Você pode fazer isso? Então, hoje é dia de noite para o Arroha Beach, então, eu vou te ajudar a fazer o seu trabalho. Se você quiser, se você quiser ir ao Alôha Beach. Se você quiser ir ao Alôha Beach. Se você quiser ir ao Alôha Beach. Eu também vou voltar ao Alôha Beach. É o dia seguinte, né? Obrigado, vamos lá. Não é muito bom, não é? É? É isso aí. Eu vou procurar alguém para o alôha. Eu vou procurar o alôha que você quer. Tem alguma coisa? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Alôha, no fim da tarde. Ainda dá para aproveitar um pouco do sol. Vamos esparecer um pouco. Você não parou desde que chegou aqui, né? Hora que você está no Havaí. Tenta fazer algo mais Havaiano. Para variar um pouco. Tipo o quê? Sei lá, tenta surfar. Fazer aulas de Hula. É bom fazer algo divertido. É como o Tomizão disse. A gente está sempre na correria. É verdade. Bem que a gente podia relaxar. Tem uma agência de viagens lá no mercado mundial. Eles recebem turistas o tempo todo. Aposto que vão poder sugerir alguma coisa. Como eu sou daqui, não sei direito o que pensar disso. Mas... Vai que acaba sendo divertido. Hum, será que vai... É o que eu estou pensando? Que eu vi do... Entrei do gameplay. E aí, cara. Ó. Parada top mesmo. Top, top. Vou sair naquele ali. Para a gente aumentar o vinho. Tem um cofre ali também. Tem um sujimon de luz aqui, ó. Anel do poder. É verdade. Deixa eu pegar esse anel do poder, né? Antes... Será que é bom? Deixa eu ver aqui, ó. Aumentar a força. Acho que vou dar esse outro bagulho aí para... Te tosser, velho. Parada de... Humano, né? Nossa. Pior que... Ah, não é PV, né? Nossa. Era bom... Sei lá. Para o Tomizawa, né? Que sempre está apanhando um monte. Coitado. Ah, daí está com... Aumenta um pouquinho. Acho que... Cadê? É... Então, tá água. Mas é gelo, né? Parece gelo aquilo ali. Ah, ataque e habilidade, né? Tem esse gelo do inimigo. Então. Vamos deixar esse aí mesmo. O símbolo de infinito é... É golpe especial de grupo. Que a gente liberou. O... O número 19. Ó. Acho que dá para não, né? O gangue dos careca. Azul. Suje... Suje presente super. Dá para ganhar dois. Acho que dá, né? Para a gente, né? Ó, posso até usar aqui o poder... De... Dos cara aqui, ó. Cadê? O que que eles vão atacar antes? Botar todo mundo junto aí, hein? Droga. Vai estar espalhando tudo. O que? O que? Caraca, quantos, velho? Vai estar nesse lugar! Toma? Whis AndS businesses vegano! Haaaaah! Não dá pra ganhar você vanhar. Hum? Ah, tem realmente fechado. Fira conversar com alguém! Ums… De nada… De nada… É ons… De nada… e aí tá gado né mano pode bater depois e aqui ó vamos ver a ideia mais grande de tomizar causa dano mágico a um inimigo com um par com um fialdo de sinalizadores de rodovia ai cara essa eu quero ver como nesse besta aqui ó que é para seu chefe né a miss outlaw já tá indo para saco falando é que a gente tá com um life né podrinho Obrigado. Eu vou mandar uma equipe aqui, ó. Rapaz... É forte esse ataque, mas demora bastante, né, pra carregar. Deu fraco, hein? Hum... Hum... É minha... Hum... 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 Tá de endowitch, velho. Hum... Hum... Não tem mais... Ah... Hum... Será que esse aqui é forte, mano? Hum... Hum... Cara, acho que vou usar esse super aqui, ó. Que a gente acabou de ganhar um deles. Pra ver qual é que é. Mas não sei, acho que ali, ó... Acho que não precisa, né? Não tá esse colorido, quer dizer que é um dos fracos, será? Deixa eu ver. Vamos lá! Foi quase o máximo! Hum... Que é top, tá ligado? Pra poder usar, tipo, o outro presente lá. Tá ligado? Um pouco, stop. Ah, platina. Esse aqui é elite também, né? Tô no calor do momento. Nível 44. A gente tá, tipo, ali, ó... Nível... 5. Não sei se a gente trocar... Ah, tá nível 1, 10... Tem que treinar essa galera. Não tem jeito, não. Tem que achar uma galera mais fraquinha, né? Tenho certeza que a gente toma pau! Vou ter que tomar uma limonada aqui, ó. Um dolinha. Diminui a embriaguez, ó lá. O cara não queria isso. Tem que comprar amizade, tá ligado? É, foto. Como eu vejo a treinada, o dinheirinho vai comer um pouco, não é? Que? Tá falando daquela galinha ali. É, não é? Eu não me lembro nada disso. Mas... Você, talvez, depois de ser um almoço, me peda-se de uma garota de almoço, um homem que me peda-se de uma garota de almoço? É um homem que me peda-se de uma garota de almoço. É, não é? 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 Eu vou tomar na agência de viagens. Acho que vou pegar o celular aqui, mano. Vou chamar o Takushi. Acho que se for o que eu tô pensando, cara, vai ser muito massa, cara. Vai ser muito massa. Por isso, então, gente, que... Alô, Ritman! Espero que seja vazio mesmo. Não é porque eu tô. Acho que vou lá e não resolve. Vou falar com a Kai. Desculpa, gente. Desculpa. Mas a Kai tá chamando, né? A gente tem que ir. Fazer o quê? Simples assim. Era ela que tava chamando, né? Viu minha mensagem. Olha quantos amigos você fez. Pois é. Acho que já tenho aqui 50. Tá de sacanagem. Você fez amigos mais rápido que eu. Tá arrasando no Aloha Links. Eu só vou adicionar as pessoas. Deve estar batendo muita perna. Ih. Ah. Você quer começar alguma cena? Olha só isso. Essa galinha virou minha amiguinha. Agora, sempre que eu vejo ela, ela bota um ovo. É? Caramba. Falei sem parar de novo. Desculpinha. Por que você não leva isso pra você? Um cliente me deu. Caralho. Tem aquela lâmina dessa espada em volta em fumaça que se espalha em batalha, roubando a vida do inimigo. Pô, mas a gente não tem o samurai, né, velho? Fala que a gente vai poder trocar, né? De classe. Vai demorar muito? Rapaz. Ataques de habilidade de arma podem cegar. Caramba. Deve ser muito foda isso aqui, velho. Na moral. Vou voltar a comer alguma coisa aqui, porque... Tá foda. Pedir refeições combo em um restaurante pode iniciar a conversa de mesa. Essas conversas especiais podem aumentar os seus vínculos. Esse álbum... Use o álbum no segundo andar... Pra se lembrar das conversas. Vou pedir aqui uma... Isso aqui, ó. Nossa, isso aqui nem cura tudo. Porque dá pouco PV, né? Isso aqui cura tudo. Isso aqui é foda, tá? Ah, é pra fazer o combo tem que pedir mais coisa? Pra dar o... Conversar com a galera? É isso? Kit Primeiro Socorro. Reviva um aliado com metade do PV. Obrigado. Só pedir tudo que o combo vem? Aloha. Tá, vou tentar então. Espera. Vai ficar embriagado, cara. Nossa, é mó caro o bagulho. Ah, lá. Bônus. Não deu conversa não, mas... Agora a gente tá embriagado. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com barmento. Não vai fazer? Nada. Obrigado, senhor. No, não. Não, não, não. Deixa aí, né? Tá de boa. Vai ter que lidar, né? Com isso. Mas, gente! chinelos praianos, pegar pro Tomizal depois tem que vir lá no upgrade né, se dá pra dar o upgrade ou qualquer mas gente, eu vim aqui na CAI mesmo pra enrolar, porque na verdade, se for o que eu tô pensando vai ser bem legal a parada, então eu vou deixar pra outro dia, beleza? tá bom né, tá bom, rendeu ainda a novelinha aí, ó, quase duas horinhas mas é isso aí, então, top